Vambora! Bem-vindo, senhores! Mais um vídeo no canal do Turco, mais uma vez em Spa Francochã, mas não são carrinhos tradicionais que estamos aqui brincando nessa pista maravilhosa. São os IMSAs GTOs, olha o GTO Classic, que nem o Race Room. Calma, aqui é o Rouge, é sempre o Rouge. GTO Classic, que nem o Race Room, denominou esse pack aqui. Opa, vamos fazer um TRIWIDE aqui. Não foi TRIWIDE, mas foi quase. Calma! Meu Deus! O que ataco? É isso aí, carro manual a gente já sabe. É câmbio H, ponta, ataque, gritaria. Eu só não vou gritar tanto, porque tá de noite aqui, minha namorada vai ficar brava comigo se eu começar a gritar. Então vamos com calma. Eu não quero dormir na rua. É o seguinte, temos três carros lindos aqui. Temos o Nissan 300 EX. Temos o Audi 94, que é esse bonitão aí da frente. É o mesmo do iRacing, que eu fiz uns videozinhos um ano atrás, mais ou menos. E temos esse patinho feio dos três aqui, que é o 1985 Ford, Rouge, Mustang, GTO. Ou Ford, Mustang, GTO, que nem o Race Room denomina. Dos três aqui, é o único que não é turbo, ele é um motor aspirado, mas nem por isso ele é menos convidativo ao muro. Podemos dizer assim. Porque, meu amigo, quando você dá o pé aqui e a potência do motor entra... Rapaz, sem terceira marcha eu já bati no muro umas três vezes. Calma. Também não tem ABS não, querido. Piso no freio. Vai travar tudo. Vamos lá, completando a primeira volta aqui já. O Mustangão aqui, ele tem 650 cavalos de potência, é um motor de... Motor de 5.5 litros. Chassi é todo feito de fibra de vidro. Bem, bem, bem legal o carro. O bruto aqui, o rústico, o bruto e o ignorante. Pode ser os três carros aqui, desse pack. Aí na frente a gente tem o, como eu falei, o Nissan. O 300DX. Ele correu no final já da categoria. Aliás, é preciso falar. O YSSA GTO que corria nos anos 80, ali nos 90, tinha mais ou menos as mesmas especificações do grupo 5. Que corria na Europa. Então, falar de um e falar de outro é quase a mesma coisa. Mais ou menos o que a gente vê com os Endurances hoje. Que tem algumas diferenças que faz um carro não ser compatível com a categoria do outro lado do continente. Mas, no fim, no fundo ali, assim, é mais ou menos a mesma coisa. Então, aí na frente. Não é mais esse, né? É o da frente ali, ó. Aquele outro bonitão ali, ó. Lá é o Nissan 300DX. Aí sim, temos um Twin Turbo. Ou seja, dois Turbos ali, blitz, pra fazer o piloto sofrer a cada acelerada. O lag do Turbo era muito grande nessa época. Então, você dava o pé acelerador e, de repente, o Turbo entrava. Passava uns segundinhos ali, o Turbo entrava. E, meu amigo... Você mira numa reta e vai porque o controle não vai ser muito fácil nesse momento, não. São 750 cavalos de potência pra aquele beberrão ali. O chassi dele é de fibra de carbono. Diferenças bem interessantes na fabricação de vários carros da mesma categoria. Agora sim, o Ford aqui, ele correu mais no começo dos anos 80. Meu Deus! Eu não sei qual que foi o padrão ou qual que foi a premissa que a equipe do Race Room teve pra escolher os carros, porque são carros que, embora tenham corrido na mesma categoria, eles correram em épocas quase, sei lá, uns 5, 6 anos de diferença entre um e outro. Então, sei lá. O motor do... Por exemplo, o motor desse Ford aqui é 5,5 litros. O do Nissan é 3 litros. E, mesmo assim, ele produz uma cavalaria muito maior. 100 cavalos a mais ali. Dá uma diferença gritante, gritante, gritante. Eu não lembro quanto que pesava esse carro aqui. Eu sei que o Nissan era entre 1.100 e 1.300 quilos, dependendo da quantidade de combustível que tivesse nele. Agora, por exemplo, o Audi ali, o Audi 90 que tá ali na frente, ele é mais ou menos contemporâneo do Nissan. Os dois correram no final dos anos 80 ali, comecinho dos anos 90, na metade final da... da categoria, já. Agora, o Audi, por exemplo, tem 6 marchas, ele tem o menor motor dos três aqui, ele tem um motor de 2.2 litros, se eu não estiver enganado, e produz 700 cavalos de potência. Mas você vê assim, é um motor bem menor que o Nissan, mas tá mais ou menos na mesma faixa ali. E o Fordinho aqui que é o patinho feio. Olha lá, o Fordinho é sacanagem de falar, mas enfim. O Ford aqui é o patinho feio dos três, eu acho. Eu não sei porque que o pessoal do Race Room escolheu eles, não. Ele não. Aliás, o Audi também é turbo, então temos dois turbos e um aspirado aqui. Isso aqui é aspirado. Eu achei mais ok pra pilotar, porque o lag do turbo ali, dos dois da frente aí, tava matando na hora, principalmente na curva 1 aqui em Spa. Eu cheguei a rodar em terceira marcha, meu querido. Se eu ver o muro chegando enquanto tá em terceira marcha é sacanagem. Tava demais pras minhas habilidades decepcionantes aqui como piloto virtual. Vocês viram como que eu corro no online, né? O pessoal falou que eu pareci uma velha ainda no supermercado. Tão de boas que eu vou. É assim mesmo, cara. Se eu tiver que pisar a fundo, eu quiser pilotar que nem um maluco. Eu não vou durar um minuto na corrida, então eu vou sempre de boa. Não dá pra fazer de pé e macho, de jeito nenhum. Eu acho que deu uns 270 por hora ali na... No final da reta. Eu sei que o áudio aí da frente, ele tem a velocidade máxima de 305, eu acho. Que foi o que eu pesquisei pra fazer um vídeo do iRacing que eu publiquei um ano atrás, mais ou menos. Esse aqui eu não sei. Talvez seja menor a velocidade, porque ele é mais fraco dos três, então... Não sei falar. Mas é um motorzão Ford V8 bruto, né? Não dá pra chamar isso aqui de carrinho, não dá pra chamar isso aqui de motorzinho de dentista. Por mais que ele não seja turbo, seja... Por exemplo, o Nissan. Nissan é um V6, né? Ele tem a tradição japonesa ali. De serem motores mais compactos. Esse aqui é um motorzão. 5.5 litros, cara. Imagina que coisa linda que é isso aqui. Imagina que lindo que deve ser abrir o capô de um carro desse. É o jeito... Ai, americano... Uh, passei reto. Calma. Nossa senhora. É o... Uh... O jeito americano de fazer... De fazer carro. Não tem muita... Muita economia, não. Faz... Quer um carro potente? Faz no motorzão, meu amigo. Faz de um motor gigante. Vai ter muita potência lá dentro. Aí você pega um japonês, vai ser um motorzinho ali pequeno que eles vão tentar espremer o máximo de potência dentro daquele... Daquele cubinho ali. Enfim. Última volta já. Aqui tá bom. Então, sobrevivendo. Muito legal, cara. O Race Room... Tá show de bola. Pra você ver, agora a gente tem suporte pra três telas. Eu descobri sem querer que tinha suporte pra três telas. E tá... Lindamente configurado. Dá pra ver certinho, ó. Não tem distorção nas laterais. Não tem distorção... Ui! Não tem... Espaçamento excessivo nas bordas dos... Dos monitores. Muito legal. Tá tranquilo. Tô mantendo 60 quadros por segundo aqui com tudo no máximo. Tá bem legal. Bem legal mesmo. Gosto bastante do Race Room. Não faço tantos vídeos com ele quanto eu gostaria, mas o simulador é muito legal. Ele melhorou muito desde o seu lançamento. 2016 ou 2017, ele deu um salto de qualidade gigantesco. Dá pra... Pra aproveitar os conteúdos sensacionais que ele tem de maneira bastante legal. Tentar não... Não fazer cagadinhas no final dessa corrida. No final eu sempre dou aquela rodada básica, né? Vamos dar um quarto abaixo aqui. Tá. Acho que vai, hein? Acho que vai, hein? Vai, 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 vai. Por isso eu tô sendo afreado. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ui! Foi! Uh! Mas é isso aí. Senhores, espero que tenham gostado desse videozinho. Recomendo demais o Race Room com o pacote de GTO Classic. Beleza, então? A gente se vê daqui a alguns dias nos próximos vídeos. Falou, pessoal! Tchau, tchau!